Vitalik Buterin, o fundador da Ethereum, apoia o plano de recuperação da Stablecoin Terra USD, também conhecida como ST. Galera, eu quero trazer mais vídeos assim, enxutos rápidos, de mais fácil absorção pra você que me acompanha, pra que nós podemos crescer a nossa comunidade. Mas eu quero que você conta pra mim aqui nos comentários o que você tá achando desse estilo de vídeo aqui no canal. Fechado? Bora lá então, lembrando que o link da matéria eu vou deixar aqui na descrição pra você depois poder entrar lá e dar uma checada também, que aqui eu traduzi ao pé da letra. E vamos lá, o fundador do Ethereum, Vitalik Buterin, ele disse que apoia uma sugestão sobre o reembolsar dos detentores do Terra USD, o ST, que é a Stablecoin, do ecossistema da Terra Luna, após o colapso maciço que ocorreu dentro do ecossistema na última semana. Originalmente então, ele apresentou por uma conta no Twitter, chamada de Persian Capital, a sugestão que envolve priorizar os menores detentores pra tornar os 100% inteiros, depois de perder aí os fundos, galera, dentro do protocolo de empréstimos do ecossistema do Terra, galera. Então, segundo ele aí, abre aspas, ele falou uma maneira seria o quê? Devolver, digamos, 0,30 centavo de dólares em cada UST investido, então, pra cada carteira dentro do ecossistema. Só que dessa forma, os fundos da Terra fluiriam desproporcionalmente para as baleias ricas que detinham a maior parte do ST no momento que ocorreu, então, aquela queda assombrosa. E nisso, então, estaria tornando todos os apenas 30% inteiro, só que fora de uma realidade, onde a maioria das pessoas ainda se sentiriam amargas com isso. Então, eles vão tentar explorar de outra forma. A segunda maneira seria priorizar carteiras menores, pessoas que tinham alguns milhares ou mais, assim, de USTs depositados. Se a Terra concentrasse apenas nos 99,6% das carteiras, entre aspas, mais pobres, segundo ele, eles poderiam, então, tornar esse grupo gigantesco aí 100% completo. É uma maneira um pouco complexa de se lidar, mas aqui ele tá falando que as carteiras menores seriam mais fáceis, assim, pra ter um apoio e, assim, subsidiar essa galera que sofreu tanto com isso. E a Persian Capital diz que o benefício de priorizar as carteiras menores seria mais justo, então, pra reembolsar essas percas que as pessoas tiveram, tá? E melhorar o sentimento da comunidade. Ele também diz que seria mais fácil gerenciar o grupo restante de baleias ricas depois de lidar com, então, investidores chamados como investidores de varejo. E Buterin diz que já existe precedentes pra esses tipos de planos de recuperação, incluindo padrões da Federal Depósito e Insurance Corporation, a FDIC, que tem um limite pra um valor que uma entidade pode também reivindicar. E o precedente, óbvio, é o seguro FDIC de até 250 mil dólares por pessoa, que é interessante, não relacionado apenas à lei trabalhista que tem lá em Singapura, mas uma regulamentação mais forte para funcionários de baixa renda e uma abordagem mais prática para os mais ricos. Na opinião dele, coisas assim são boas fórmulas híbridas, galera. Então, vamos ficar de olho que, pelo jeito, o Vitalik tá tentando apoiar o ecossistema da Terra-Luna de uma maneira mais enfática, porém, de uma maneira também bem complexa, como vocês viram, pra ter aí um certo entendimento, beleza? Manda bem, então, no like se vocês gostaram da matéria aí. Vamos que vamos. Sucesso pra você que me acompanha. Vamos pra cima. Tamo junto. E é só o começo. Valeu! E é só o começo.